Agora tem uma polêmica aqui, tem uma pesquisa que foi feita por um aplicativo de encontros amorosos que descobriu que 8 em cada 10 brasileiros já foram infiéis. Tudo bem que é uma pesquisa feita por um aplicativo e neste aplicativo a maior parte das pessoas está lá porque está querendo um relacionamento e muitos são infiéis. Mas o responsável pelo aplicativo diz que esse número, esse dado, ele realmente é verdadeiro e que na América do Sul, o Jóis, o brasileiro é o que mais trai. Não diga, pastor. Eu estou te contando, rapaz? Eu não acredito muito não. Vamos ver se o pessoal das ruas acredita. O assunto é delicado e até difícil de admitir, mas cá entre nós, você já traiu ou foi vítima de uma traição? Não. Sempre fiel? Sempre. Já foi traído, que tenha descoberto? Ah, o corno geralmente é o último a saber, né? Não. Não mesmo? Não, eu sou solteiro. Aí não tem como acontecer isso aí, né? Uma pesquisa feita por um aplicativo que promove encontros amorosos apontou que o Brasil é o país da América Latina onde mais se trai. Nesse incômodo ranking, nosso país fica à frente de vizinhos como Colômbia, Argentina e Chile. Vai dar indústria de cada um, né? Se é para trair, não se relaciona. Ah, eu acho que é uma falta de respeito isso para mim. Eu acho assim, se não está bom, cada um segue a sua vida, vai viver a sua vida e pronto, acabou. Eu acho que é uma falta de caráter, né? É quando a pessoa não sabe valorizar o que a outra pessoa tem de melhor a oferecer. O levantamento feito pelo aplicativo apontou que de cada 10 brasileiros, 8 já traíram parceiro ou parceira em algum momento da vida. O percentual entre os homens é um pouco mais alto. 91% admitem alguma traição. Já entre as mulheres, 88% já disseram que pularam a cerca. Se você tem tendência a ficar com outra pessoa, a ter um relacionamento com outra pessoa, então eu acho que você nunca é uma pessoa de verdade. Se você não está legal, você tem que dar um fim antes. Eu acho que traição não é o caminho, não é legal. Para a mente, para a pessoa, nem para você, nem para outra. Para o meu perfil, não dá. Admitir uma traição não é nada fácil e, às vezes, só acontece num ambiente em que a privacidade é garantida. Juliana Leôncio é psicóloga e houve casos de traição o tempo todo. É muito comum no consultório eu receber pacientes que necessitam de ajuda e que se confessam em relação à problemática. Eu descobri uma traição ou eu estou traindo. Trair é quebrar a confiança da outra parte da relação e o choque da descoberta pode ser muito duro. Já foi traído. É. E dói muito. Dói. Por isso que eu não traí. Acho que tem que ser sincero, senão não dá certo. Segundo a psicóloga, muita gente encontra na prática da traição uma forma de se imaginar no controle do relacionamento, o que também pode ser apenas uma ilusão. A pessoa que tem vínculo com a traição, muitas vezes, não tem controle absoluto sobre aquilo ou nem quer ter. Mas quem não pratica o ato sempre confia demais e considera muito o outro na questão do controle, sem saber o que está acontecendo nos bastidores.